Esportes Espetacular.com.br Artigos esportivos com preço único no mercado Esporte Espetacular Há 50 anos trazendo o melhor do esporte Midway Labs Líder em suplemento Esportes Espetacular Esportes Espetacular Esportes Espetacular Surfar é sagrado, seja qual for a sua onda Smolder Fala galera do Minha Pará Estamos aqui com o participante do Tico Procedor Escardi Andrade Escardi, fala aqui pra gente como é que foi a sua participação na casa Pô, pra mim foi maneiríssima a experiência Lá, treinar só com feras Tanto os treinadores quanto os parceiros de treino Só tinha fera lá dentro E foi uma experiência incrível E agora eu tô sentindo a sensação Como que foi essa emoção aqui do lado de fora Bem bacana E você vai lutar no FC Rio 4 Dia 3 de agosto Como é que surgiu esse convite? Conta aqui pra gente Pô, eu fiquei semana, quarta-feira de manhã Cheguei aqui em Fortaleza aqui pra acompanhar o evento Aí meu empresário me ligou, o Batarelli Falou, ó, tua luta tá fechada Vai pegar um gringo Bristol Bristol Marundi E o cara é o wrestler e tal É um jogo bom pra você Que você gosta e tal Pô, fiquei super animado Amarradão Já tô voltando a treinar assim Já muito mais no gás aqui Eu já não tô nem parando Eu tava meio que de férias Acabou férias aqui em Fortaleza Correria agora é treino Pô, tô felizão da vida E a expectativa pra luta vai ser um show Como foi nas lutas De não estar aqui dentro da casa? Pô, espero que sim Espero que sim Vou dar meu melhor Eu acho que o meu melhor é suficiente Pra ganhar essa luta E vou pra cima Vou pra dar show Vou pra ganhar e pra dar show Agora deixa aqui um recado Pra pessoal da minha Pará E todos os seus filhos na cidade do Pará Que é um número bastante grande Pô, queria mandar um abraço Pra galera de Pará Vi muita gente do Pará Aqui em Fortaleza Encontrei uma galera aí Pô, o pessoal aí é fanzaço Fiquei impressionado Com quanta gente do Pará Que veio pra cá Foi o estádio que eu vi Que tem mais gente Aqui em Fortaleza Eu queria pedir a torcida de vocês aí Pra dia 3 de agosto Eu tava representando muito bem o Brasil aí Valeu galera Essa galera foi o Viscar de Andrade Ouça Ouça